O Presidente da República voltou a reagir sobre a morte dos sete bebês recém-nascidos no Hospital Batista de Souza, em São Vicente, perante a posição da ERES em negar fazer um novo inquérito, apesar das críticas. Por outro lado, sugere que seja feita um novo relatório independente para garantir mais tranquilidade aos utentes da saúde em Cabo Verde. O inquérito, divulgado na passada segunda-feira 5, constatou que eram recém-nascidos prematuros e prematuros extremos e que morreram por causa de uma infecção generalizada, denominada sepsis neonatal tardia, mas que a assistência pré-natal foi cumprida. Entretanto, o Presidente da República voltou a reagir, referendo que o Ministério da Saúde mandou fazer um inquérito com as limitações que o procedimento desta natureza tem, cujos resultados têm sido objetos de uma discussão pública. Considera anormal e grave a morte dos bebês num curto espaço de tempo no Hospital Batista de Souza. Apesar das críticas ao relatório, a ERES, entidade reguladora, avançou que se recusa fazer um inquérito independente, justificando que é a autoridade reguladora neste setor. Ora, o Presidente da República estranha essa posição da ERES. O que nós estranhamos é o facto da agência de regulação, a ERES, que tem competências e responsabilidades nesta matéria, não ter mandado efetuar um inquérito sobre esta situação de modo a identificar todos os fenómenos conexos e propor medidas cabíveis nestas circunstâncias. O mais alto magistrado da nação propõe a realização de um inquérito independente para garantir mais tranquilidade aos utentes da saúde em Cabo Verde. Por isso, eu acho que para satisfazer as demandas e as exigências da sociedade caboverdiana e para dar muito mais tranquilidade a todas as famílias, a todos os utentes dos hospitais e tendo em conta que cidadãos caboverdianos em todo o país têm reclamado da qualidade da prestação dos serviços, do nível de atendimento e do cumprimento de outros protocolos, dizia que é fundamental mandar-se fazer um inquérito independente que possa avaliar globalmente todo o sistema de saúde e propor medidas de política para melhorarmos a prestação do Sistema Nacional de Saúde em Cabo Verde. De realçar que o inquérito à morte dos sete recém-nascidos foi realizado por uma equipa do Hospital Central, constituída pela ginecobstetra Yolanda Landim e integrada ainda pelo médico neonatologista António Cruz e pela coordenadora do Programa Nacional do Doente e dos Trabalhadores da Saúde, Edith Silva. E neste particular, as mães questionam também sobre a questão da independência da investigação e até mesmo sobre a questão da imparcialidade. Perguntam, por outro lado, o que é que terá desencadeado a infecção generalizada no mês de maio que provocou sete mortes. De recordar ainda que a antiga administração do Hospital Batista de Souza foi substituída após essa ocorrência, mas entretanto, a equipa anterior adiantou que a substituição já estava programada e que a demissão nada tem a ver com a morte dos recém-nascidos.